Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Hoje a gente vai fazer um super desafio aqui para o Benício, né, filho? Vai ser nós dois. Olha só como vai ser, amigos. O Benício tá aqui, ele tem uma caixa e o papai vai colocar coisas aqui, ó, que vocês vão ver, ó. Essas coisas aqui, que ele não está vendo e ele vai tentar adivinhar o que que ele vai tá pegando... O que que tem dentro da caixa somente tocando. É, filho? Será que você vai conseguir? Você acha que sim? Então vai lá, já fala para os amigos assim, ó, se vocês gostarem do vídeo, já deixa o like para a gente. E se você não é inscrito no canal, inscreve-se agora e ative o sininho aqui embaixo. Isso mesmo, ativa o sininho para você ser avisado sempre que a gente postar novos vídeos. Vamos começar, então? Uhum. Papai, vai por esse aqui, ó. Olha aqui, amigos, o que que é. O Benício não tá vendo, não pode olhar, filho. Pode ir lá agora. Coloca as mãos e tenta adivinhar o que que é. É. Ele é um... Ele é de pelúcia? Vai, você tem que adivinhar. Papai, não pode dar dica. É. Ele, eu acho que ele tem uma roupa vermelha. Como que você acha... Como que você sabe a cor de vermelho? O que que é? É Peppa Pig! É Peppa Pig! Eee, você acertou! Muito bem! O Benício acertou o primeiro item. Vamos deixar ele ali. Vai, tira a mão agora. Fecha os olhos. Vamos para o próximo. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos ver se ele vai adivinhar. Coloquei lá. Pode ir, filho. Um óculos. Um óculos. Um óculos? Essa foi fácil, né? Coloca o óculos aí. Uh! Ah! Styling! Vamos colocar o óculos na Peppa. Vamos por o óculos na Peppa. Segura aqui. Vamos por o óculos na Peppa. Pega assim, ó. Aê! Mas tem que fazer assim, ó. Ah! Peppa Pig é de águas de sal. Vamos para o próximo. O que que vocês acham, amigos? Eu vou colocar esse aqui, ó. Fecha os olhos, Benício. Fecha os olhos. Vai! Atenção! Será que você vai saber o que é? Meu Deus! Arma de pum! Arma de pum! É a arma de pum dos filhos! Tem um bem forte. Muito bem! Esse foi fácil demais, filho. Eu vou pegar um bem difícil agora. Um super difícil. Olha aqui, amigos. Olha aqui. Esse aqui vai ser super difícil. Fecha os olhos, Benício. Eu vou fechar. Vamos por dentro da caixa. Vai lá! Vamos ver se vai adivinhar o que que é. Uma banana. Ai, eu não acredito! Filho, foi muito fácil. Você que eu quero uma banana, come um pedaço da banana. Ai, não, eu não quero. Vamos lá para a próxima. Ai, eu vou dar um super difícil para você agora. Muito, muito difícil. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui, ó. Olha aqui, amigos. O que que eu vou colocar ali? Ele não vai saber. Olha o que que é. Só vocês sabem o que que é. Tá vendo o que que é, ó? Fecha os olhos, Benício. Pode! Um lenço. Não. Não é um lenço. Uma blusa. Não, quase isso. Você estava brincando agora há pouco. Uma roupa do Homem-Aranha. Isto! A roupa do Spider-Man. A roupa que o papai usa. Olha aqui, ó. Só que essa cortada. Essa cortada, né? É. É a roupa do Homem-Aranha. Vamos deixar aqui. Agora nós temos mais três itens. Vamos ver qual a gente vai conseguir, filho. Vou pôr um bem facinho pra você. Atenção. Será que ele vai acertar, amigos? Eu acho que vai ser na hora. Pode ir, filho. O controle do videogame. Foi muito fácil esse, filho. Esse foi muito fácil. Vamos pegar um bem difícil agora, hein? Muito difícil, ó, amigos. Será que ele vai descobrir isso aqui? Ah, não vai descobrir. Fecha os olhos. Pronto! Pode ir lá. Ele é gelado. Tá gelado. O papai tirou da geladeira. É uma fruta. Não é fruta. Vegetal. É um vegetal, um legume. Eu acho que ele tem... Que você gosta bastante de comer. Abobrinha. Abobrinha! Olha só, o Vinícius gosta de abobrinha. Fiz que era... Fiz que era um... É... Um gelo. Parece gelo, né? Tá super gelada. Ah! Ah! Olha lá! Ah! Agora, amigos, nós vamos para o último item que você vai tentar adivinhar hoje, hein? E se vocês quiserem que a gente faça outros vídeos assim... Eu achei bem legal essa brincadeira. Você gostou, filho? Vocês dão muito like. Se a gente ver que vocês estão gostando, a gente vai fazer mais. E daí o papai tem que adivinhar o que que tá dentro. É verdade! Você podia fazer um papai... O próximo vídeo a gente vai fazer assim, então. Papai... Você vai pegar os itens e o papai vai adivinhar o que que é. Então, o último item. Atenção. Fecha os olhos. Vai! Tenta adivinhar. Esse... Os amigos gostam demais. É... É um boneco. É um boneco. É... Homem-Aranha. Vai! Será que é o Homem-Aranha? Por que que você acha que é o Homem-Aranha? Pegue as mãos dele. Veja na mão. Essa aí é a cabeça. É a cabeça. É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, né? Ele tá jogando... Olha aqui. Ele tá jogando a teia. Muito legal, né, filho? Gostou da brincadeira, Vinícius? Sim! Foi muito legal! No próximo vídeo, então, a gente vai fazer... Você vai separar os objetos e o papai vai tentar adivinhar. Beleza, amigos? Se gostaram, já deixa um like pra gente. Um likezão aqui embaixo, né? Se é novo no canal, aproveita e já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo, não é mesmo? Um beijo pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau! E vá... NÃO!